Olá, a Luísa de Chapecó pergunta, em paredes de alvenaria nova é preciso aguardar quantos dias antes da aplicação de uma pintura? Muito boa, Luísa, a sua pergunta. Na verdade, para todo composto cementício deve-se aguardar 28 dias para cura e secagem. No caso de pintura, por exemplo, em concreto, seria necessário sim aguardar os 28 dias. Mas se for em parede de alvenaria com reboco, 14 dias pode ser o suficiente. Só não se esqueça de conferir antes se o reboco está totalmente seco. Caso tenha algum ponto de umidade, é necessário aguardar a secagem, pois a condição da base a ser pintada define a qualidade da pintura. Esta base também precisa estar isenta de poeira, umidade, gorduras e etc. Em nosso site, você encontrará um especialista em core sempre pertinho de você. E não se esqueça, quem faz bem feito, faz com o em core.